Olá amigos de Aventureiros de Amor, estamos aqui em Bueno Brandão, uma cidade que fica em Minas Gerais, um lugar maravilhoso com paisagens lindíssimas, um excelente local para você passar alguns dias para descansar e relaxar, veja aí as cachoeiras que tem por lá, curtam, divirtam-se! Esta é a Cachoeira dos Luís, é muito bonita! E lá é onde nós estamos! Estamos no pé da Cachoeira dos Luís! O lugar é simplesmente maravilhoso! Esta é a Cachoeira de Santa Rita! É muito bonita também! É um lugar aberto a visitação e é bem provável que aqui no verão dá para tomar um banho gelado aqui, de Cachoeira! Como vocês viram, são cachoeiras lindíssimas, né? Então, para quem gosta de curtir aí, fazer um turismo rural, Bueno Brandão é indicado! Nós, dos Aventureiros de Amor, Tadeu e Marilene, o casal aí que está fazendo uma viagem pelo Brasil afora! Estamos aí mostrando para vocês mais um pequenino trecho de Bueno Brandão, fica no estado de Minas Gerais! Vale a pena conhecer! Para quem gosta de turismo rural como nós gostamos, vale a pena curtir, ok? Então, um forte abraço para todos! Espero que tenham gostado do vídeo! E nós estamos aí, viajando para esse Brasil afora! Aí está o Tadeu e, a seguir, você vai encontrar a minha esposa, Marilene, que está aí curtindo Bueno Brandão! Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo! Até mais! Paz e bem para todos! E aí E aí